Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Saldo positivo na balança comercial brasileira. O superávit é de quase 500 milhões de dólares só na primeira semana de outubro. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Este ano, o país caminha para um saldo comercial recorde e já acumula um superávit de 36,6 bilhões de dólares. E nesta semana, o presidente Michel Temer embarca para a Índia, onde vai participar da reunião de cúpula do BRICS. Vamos saber os detalhes, então, com o repórter Ney Pereira, que está no Palácio do Planalto. Boa tarde, Ney. Boa tarde, Zé Luiz. O BRICS é um grupo de cinco países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e que concentra quase um quarto da produção e metade da população mundial. Desde 2009, são realizadas cúpulas anuais nesses países. O Brasil já sediou o encontro duas vezes, em 2010, aqui em Brasília, e em 2014, em Fortaleza, no Ceará. Neste ano, o encontro ocorre na cidade de Goa, na Índia, nos dias 15 e 16 de outubro, com a presença dos presidentes dos cinco países. E devem ser assinados acordos em diversas áreas. Vamos saber um pouco mais sobre o BRICS na reportagem de Paola de Hort. Cinco países, quase um quarto da produção e do território e mais da metade da população mundial. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Desde 2001, os países mais do que dobraram sua participação nas exportações mundiais e, em 2015, já respondiam por quase 20% do total. O crescente papel na economia mundial desses países emergentes e a crise nas economias desenvolvidas em 2008 fizeram com que o apelido BRICS, criado em 2001 pela imprensa internacional, se concretizasse. Em Ekaterimburgo, em 2009, na Rússia, se criou formalmente esse grupo com o objetivo de influenciar a governança global. Querendo dizer, com isso, aumentar a participação desses países no processo decisório das agências multilaterais. O que se conseguiu desde então? O que se conseguiu foi uma participação ativa desses países no chamado G20. Outros resultados da cooperação entre os países do grupo foram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como o Banco do BRICS, que vai financiar projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento. Desde 2009, os países se reúnem em cúpulas, ou seja, encontros presidenciais. A primeira foi em Ekaterimburgo, na Rússia. Depois vieram Brasília, Sânia, na China, Nova Delhi, na Índia, Durban, na África do Sul, Fortaleza e Ufa, na Rússia. Neste ano, a cúpula será na cidade de Goa, na Índia. Durante a reunião, devem ser assinados acordos sobre comércio, agricultura e diplomacia, o que mostra que o BRICS não é só agenda financeira. Presidindo o grupo em 2016, a Índia pretende fazer uma cúpula voltada para os povos do BRICS. Basicamente, a ideia é se juntar e levar adiante tudo o que já foi feito até agora. O foco da Índia está em fazer dessa cúpula uma cúpula voltada para as pessoas. Então, a Índia decidiu fazer muitas das reuniões por todo o país e também queremos que a cúpula tenha um foco na juventude. E hoje de manhã, o presidente Michel Temer recebeu o cardeal Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. O encontro ocorreu no Palácio da Alvorada e o cardeal foi acompanhado de representantes do Conselho da Rede Vida, emissora de TV ligada à Igreja Católica. Dom Orani afirmou que os conselheiros apresentaram o trabalho da Rede Vida e demonstraram apoio ao presidente da República. Dom Orani Tempesta entregou a Michel Temer uma mensagem pedindo um país com mais dignidade e oportunidades para todos. A proposta que limita os gastos públicos da União pelos próximos 20 anos começou a ser discutida no plenário da Câmara dos Deputados. A PEC é considerada prioritária pelo governo para reequilibrar as contas públicas e fazer o Brasil voltar a crescer. Vou conversar agora com o repórter Paulo La Sálvia, que está no plenário da Câmara e tem as informações para a gente. Olá, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa tarde, boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Neste momento, deputados da base aliada do governo e da oposição se revezam nos microfones da tribuna, aqui do plenário Ulisses Guimarães, a favor e contra a proposta de emenda constitucional. Dois deputados da base aliada já se manifestaram e dois da oposição também. Estão previstos quatro de cada lado. Depois disso, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pode votar o requerimento apresentado para encerrar a discussão em relação à proposta e daí sim abrir-se o espaço para a votação propriamente dita. Ou ele pode conceder mais um tempo para a discussão, que é o que está sendo solicitado pelos partidos da oposição. Mais cedo, aqui no plenário Ulisses Guimarães, também foi rejeitado um requerimento que pedia que fosse retirada da pauta de votação esta matéria. Com esta rejeição, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, considerou que todos os requerimentos que tivessem este mesmo sentido seriam prejudicados e então abriu espaço para a discussão, para a continuidade da discussão da proposta aqui no plenário Ulisses Guimarães e para a posterior votação. Então, neste momento, estamos nesse impasse. Se a sessão vai ser alongada ou se vai ser encerrada a parte de discussão e iniciada, propriamente dita, o espaço para a votação dessa proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Eu volto com você no estudo, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia. Paulo La Sálvia trazendo todas as informações da votação da PEC dos gastos públicos. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na nossa próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.